Confissões de uma viúva moça, estamos na segunda carta, primeiro vídeo dessa segunda carta ou quarto vídeo do conto inteiro. Bom, pequena revisão, né? Vídeo passado, ou nos vídeos passados, a gente viu um pouquinho sobre Petrópolis, que é uma cidade fundada por Dom Pedro I, que foi desenvolvida muito pelo Dom Pedro II, que construiu seu palácio lá, e era uma cidade muito importante na corte, né? Uma cidade de viraneio, uma cidade mais ou menos de elite, né? Aí a gente viu também uma outra coisa importante, que é a esfinge. Lembre-se que eu confundi um pouco, mas aí encontrei a resposta, no vídeo mesmo lembrei, mas vale enfatizar, o enigma da esfinge, a esfinge propôs ao Édipo, e não o Édipo propôs a esfinge. Eu, depois que eu me toquei, como que eu fui me confundir? Eu me confundi por causa do Bilbo e do Gollum, no livro Hobbit, do Tolkien, em que o Gollum propõe ao Bilbo alguns enigmas, e eles têm como se fosse uma competição de enigmas. Não foi o caso do Édipo. No caso do Édipo, simplesmente a esfinge propunha o enigma. Lembre-se que animal anda pela manhã sobre quatro patas, a tarde sobre duas e a noite sobre três, né? E as pessoas não conseguiam responder, e ela devorava as pessoas, né? Ok, então, parte... Segunda carta, como eu falei pra vocês. Era no tempo de meu marido. A corte estava, então, animada, e não tinha esta cruel monotonia que eu sinto aqui, através de tuas cartas e dos jornais de que sou assinante. Lembre-se aqui, é importante... Nós estamos lendo um jornal, correto? Estamos no ano de 1865, estamos lendo um jornal. Semana passada, a gente leu a primeira carta, e essa semana nós estamos lendo a segunda. Então, quando ele fala de a corte agora está nessa monotonia, é um tipo de crítica de como que está a corte hoje em dia, né? Minha casa era um ponto de reunião de alguns rapazes conversados e algumas moças elegantes. Esse conversado, é claro, não é o conversado que a gente está acostumado. Conversado é versado na conversa, que conversa bem. Eu coloquei ali no nosso Quizlet... Ou não, coloquei sim, que tem conversa fluente, que sabe conversar. Então, minha casa era um ponto de reunião de alguns rapazes conversados e algumas moças elegantes. Eu, rainha eleita pelo voto universal de minha casa, presidia os serões familiares. Fora de casa, tínhamos os teatros animados, as partidas das amigas. Mil outras distrações que davam à minha vida certas alegrias exteriores em falta das íntimas, que são as únicas, verdadeiras e fecundas. Volto a ler essa parte. Mil outras distrações que davam à vida certas alegrias exteriores em falta das íntimas, que são as únicas, verdadeiras e fecundas. Eu vou parafrasear essa frase aqui. E aí, muitas pessoas quando eu faço isso falam assim, nossa, mas o que você acha que eu sou retardado, que eu não entendo essa frase? Não é isso. Não é isso. Eu acho que tem muitas frases que a gente tem que mastigar melhor. Por mais que o significado esteja aqui. Digerir melhor. Sei lá, o pessoal que estuda biologia quebrar as enzimas lá, não sei das quantas, com a tua saliva mastigando, mastigando, mastigando. Então eu faço isso muito mais para mim do que para você. Por quê? Porque tem dois tipos de frases que você tem que mastigar. Uma é aquela que está obscura. E aí você tem que ir lendo até você conseguir entender o que está acontecendo. Outra que você entende, mas o impacto tem que penetrar melhor em você. E aí o meu conselho é toda vez que você vê uma frase dessa, mastigue, mastigue. Então, mais uma vez. Mil outras distrações que davam à minha vida certas alegrias exteriores em falta das íntimas. Eu não tinha alegrias íntimas, então eu ficava nessas distrações, conversar com as pessoas, ir ao teatro. Porque as íntimas, as alegrias íntimas, ou seja, a alegria que está muito dentro de você, a alegria que vem de dentro para fora e não de fora para dentro, são as únicas, verdadeiras e fecundas. Somente as alegrias interiores são as que geram frutos. Interior, alegria moral. Moral no sentido de você conseguiu ser uma pessoa melhor. A alegria contemplativa de, por exemplo, beleza. A alegria de o dever cumprido. Isso está aberto para a discussão. Que são as únicas, verdadeiras e fecundas. Se eu não era feliz, vivia alegre. E aqui vai o começo do meu romance. Um dia, meu marido pediu-me, como obsequio especial, que eu não fosse à noite ao teatro lírico. Lembre-se que o teatro lírico, nesse momento, é o teatro mais importante do Rio de Janeiro. Havia um outro teatro importante que foi destruído, se eu não estou enganado. E aí fizeram o teatro lírico. No começo chamaram o teatro provisório. Depois chamaram o teatro lírico. E depois Dom Pedro II foi inaugurar um outro teatro. E esse, só depois de uns 20, 30 anos, é que esse outro teatro substituiu o teatro lírico. Então, o teatro lírico é o teatro. Cabe mais de mil pessoas. É bem grande. Eu não fosse à noite um teatro lírico. Dizia ele que não podia acompanhar-me por ser véspera de saída de paquete. Lembre-se, paquete são aqueles navios que fazem a rota Brasil-Europa e traz de lá produtos, notícias. Então, era sempre um acontecimento a chegada do paquete. Além, é claro, de levar passageiros. Dizia ele que não podia acompanhar-me por ser véspera de saída de paquete. Era razoável o pedido. Não sei, porém, que espírito mau sussurrou-me ao ouvido. E eu respondi peremptoriamente que havia de ir ao teatro e com ele. Peremptoriamente é com toda ênfase. Eu coloquei ali no nosso quizlet, peremptório, que é terminante, definitivo, decisivo. Então, ela respondeu peremptoriamente que havia de ir no teatro. Olha, eu vou no teatro, não só vou no teatro, mas eu vou com você. Insistiu no pedido e insisti na recusa. Pouco bastou para que eu julgasse a minha honra empenhada naquilo. Hoje vejo que era a minha vaidade ou o meu destino. Eu tinha certa superioridade sobre o espírito de meu marido. O meu tom imperioso não admitia recusa. Meu marido cedeu a despeito de tudo e à noite fomos ao teatro lírico. Havia pouca gente e os cantores estavam endefluxados. Endefluxados é mais ou menos assim, trancados, nariz trancado. É claro, isso para dizer que eles estavam cantando muito mal. No fim do primeiro ato, meu marido, com um sorriso vingativo, disse-me estas palavras rindo. Estimei isso. Isto? Perguntei eu, franzindo a testa. Este espetáculo deplorável fizeste da vinda hoje ao teatro um capítulo de honra. Estimo ver que o espetáculo não correspondeu à tua expectativa. Pelo contrário, acho magnífico. Está bom, disse ele. Deves compreender que eu tinha interesse em me não dar por vencida, mas acreditas facilmente que no fundo eu estava perfeitamente aborrecida do espetáculo e da noite. Meu marido, que não ousava retorquir, calou-se com o ar de vencido e, adiantando-se um pouco à frente do camarote, percorreu com o binóculo as linhas dos poucos camarotes fronteiros em que havia gente. Eu recuei à minha cadeira e, encostada à divisão do camarote, olhava para o corredor vendo a gente que passava. No corredor, exatamente em frente à porta do nosso camarote, estava um sujeito encostado, fumando e com os olhos fitos em mim, fitos fixos em mim. Não reparei ao princípio, mas a insistência obrigou-me a isto. Olhei para ele a ver se era algum conhecido, algum conhecido nosso que esperava para ser descoberto a fim de vir, então, cumprimentar-nos. A intimidade podia explicar este brinco, mas não conheci. Brinco aqui é essa brincadeira, né? Então, ficar encarando uma mulher casada no meio do teatro. Mas não conheci. Depois de alguns segundos, vendo que ele não tirava os olhos de mim, desviei os meus e cravei-os no pano da boca e na plateia. Meu marido, tendo acabado o exame dos camarotes, deu-me o binóculo e sentou-se ao fundo diante de mim. Trocamos algumas palavras. No fim de um quarto de hora, a orquestra começou os prelúdios para o segundo ato. Levantei-me, meu marido aproximou a cadeira para a frente e, nesse ínterim, lancei um olhar furtivo para o corredor. O homem estava lá. Disse ao meu marido que fechasse a porta. Começou o segundo ato. Então, por um espírito de curiosidade, procurei ver se o meu observador entrava para as cadeiras. Queria conhecê-lo melhor no meio da multidão. Lembre-se que as cadeiras é onde fica a plateia geral, né? Ela está num camarote, fechadinho, e a plateia fica lá embaixo nas cadeiras. Queria conhecê-lo melhor no meio da multidão. Mas, ou porque não entrasse, ou porque eu não tivesse reparado bem, o certo é que o não vi. Correu o segundo ato mais aborrecido do que o primeiro. No intervalo, recuei de novo a cadeira e meu marido, a pretexto de que fazia calor, abriu a porta do camarote. É claro, o pretexto aqui não é o significado que a gente está dando hoje em dia, geralmente, né? O pretexto aqui é simplesmente motivo, né? Então, a razão para ele abrir a porta é que estava fazendo calor. Agora, aonde... A pretexto que fazia calor, abriu a porta do camarote. Lancei um olhar para o corredor. Não vi ninguém. Mas daí, a poucos segundos, chegou o mesmo indivíduo, colocando-se no mesmo lugar e fitou em mim os mesmos olhos impertinentes. Vou abrir um outro vídeo para continuar por causa da bateria.